Estou sempre relemado Lembrando quando a garota que eu quase casei Com o meu amigo se casou Com lágrimas nos olhos Senti que beijou um grande amor Só no meu quarto eu pensei Sempre hei de amar a garota em suas mãos A respeite como sua irmã Ter todo amor que ela merece ter Seja um bom rapaz Pra garota em suas mãos Anos mais tarde Eu entendi melhor Quando com alguém especial casei Com lágrimas nos olhos Seu pai nos veio abraçar E a sós me disse eu chorar Sempre hei de amar a garota em suas mãos A respeite como sua irmã Ter todo amor que ela merece ter Seja um bom rapaz Seja um bom rapaz Pra garota em suas mãos Promessas foram feitas De amor e união Nem sempre fui perfeito E erros cometi E erros cometi Mas as palavras de seu pai Me fizeram entender Que ela é minha joia de maior valor Anos mais tarde Tivemos um bebê Tivemos um bebê Nunca pensei em amar alguém assim E olhando para o céu Senti um doce ardor Senti Deus a me dizer Sempre hei de amar a garota em suas mãos A respeite como sua irmã Ter todo amor que ela merece ter Seja um bom rapaz Pra garota em suas mãos Música Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!